Música Segunda edição da Revista de Estudos Jurídicos do Superior Tribunal de Justiça é lançada com 15 artigos inéditos. A cerimônia de lançamento da obra contou com a participação de diversos ministros do STJ, magistrados e integrantes do Conselho da Revista. A nova edição traz 15 artigos inéditos em diferentes áreas do direito. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou a contribuição que o material traz para a construção da jurisprudência. Esta edição será sempre e será mais uma vez um marco na formação de novos debates, de novos debates jurídicos com a missão de ampliar a troca de experiência, de conhecimento entre todos os operadores de direito. Diretor do gabinete da Revista, o ministro Benedito Gonçalves, explicou que foram recebidos 61 artigos para esta edição, que conta com a versão impressa e digital. Aqui traz contribuições de grande valia para que se estimule a discussão sobre os temas de direito que requer a atenção contínua dos legisladores e juristas, com o intuito de aprimorar o nosso sistema jurídico, sendo ainda essenciais a produção jurisprudencial e a prestação de uma jurisdição cada vez mais qualificada. Com mais de 400 páginas, a segunda edição da Revista Jurídica reúne artigos científicos com temas variados do direito, como a solução de conflitos na esfera administrativa, um estudo sobre inventários e também sobre indenizações em casos de erros médicos. A Rejúri tem como público-alvo magistrados, advogados e outros operadores de direito e toda a comunidade jurídica acadêmica. A Revista de Estudos Jurídicos do STJ pode ser acessada de forma digital no site rejúri.stj.jus.br. A Revista de Estudos Jurídicos do STJ pode ser acessada de forma digital no site rejúri.stj. A Revista de Estudos Jurídicos do STJ pode ser acessada de forma digital no site rejúri.stj.